São cinco cobranças de cada lado na decisão de pênaltis agora. Jonathan Alves contra Jailson. Vamos lá Jailson! É o que grita o torcedor do Palmeiras aqui no Allianz. Mais uma conversa ali do Néstor Pitana e aí o Cuca de joelhos. E de calça vinho. Assim como foi na conquista do Galo. Jonathan Alves autorizado. Vai partir para a bola, vai mexer na bola, pede autorização ali. Na verdade o árbitro chamou a atenção dele porque a bola estava fora do lugar. Ele arrumou, parece que ainda está fora do lugar. Mas mesmo assim vai ter autorização. Jonathan Alves, Jailson! Jailson partiu, bateu, é gol do Barcelona na primeira cobrança. Converte aí Jonathan Alves. Guerra faz um a zero. E o Guerra vai para a primeira cobrança do time do Palmeiras. Sai para o lado direito do gol ali o Jailson. Alves da cobrança. Não comemora. Um a zero para o Barcelona. Guerra. Descansado, entrou no segundo tempo, experiente, o venezuelano. Aí reservas e os que foram substituídos. Torcida grita a guerra. É ele contra o Banguera. Vai ter autorização, Guerra. Primeira cobrança do Palmeiras. Camisa 18. Lá vai Guerra. Lá vai Guerra. Pé direito, bateu, pega gol! O do Palmeiras! Na cobrança de Guerra. Bota lá dentro o Guerra. Empata o jogo para o time do Palmeiras. Bate no meio do gol. O Guerra vai saindo ali o goleiro o Banguera. E a bola vai morrer lá no fundo do gol. Daí o Guerra. Na sua cobrança, como sobe grama. Ali na cobrança do Guerra. E o Palmeiras empata. Fica tudo igual na decisão por pênaltis. Capitão Goiola. Goiola se prepara aí para a segunda cobrança da equipe do Barcelona. Ele contra Jailson. A primeira Jailson saiu para um lado. A bola foi para o outro. Ele aponta para a direita. Se mexe ali Jailson. Bateu! Passa essa bola e gol! Do Barcelona com o Goiola. O que agitou ali o Jailson. Ele sai para o lado esquerdo. E mais uma bola no meio do gol. Segundo gol da equipe do Barcelona. Agora é o Tietê. Placar 2 a 1 para a equipe do Barcelona. Mas começou cobrando. Então lá vai Tietê. Conhecido que bate bem na bola. Pede a bola Tietê. Ajeita ali a marca do pênalti. O Mangueira fica ali pertinho do Tietê. Mas não fala nada. O árbitro manda ali se posicionar. Ali em cima da linha. E o Tietê toma bastante distância. Autorizado. Tietê... Parou o gol do Palmeiras! Tietê! Olha onde foi o goleiro, Simon. Está totalmente perdido esse goleiro aí. Tietê nem fez a paradinha. Bateu muito bem. Agora o goleiro está perdida. Isso é bom para o Palmeiras. Parou no meio da pequena área. O goleiro Mangueira Palmeiras empata 2 a 2. Segundo Castilho. Segundo. Segundo Castilho. Jailson no gol. A esperança com você, Jailson. A esperança com você, Jailson. É gol do Barcelona. Segundo Castilho. Cobra bem. Bate firme. Bate forte. Está aí a repetição para você. E agora sai do canto certinho. O Jailson. Mas é que bateu muito bem o Castilho. E forte, né? É, os goleiros têm feito muito isso. Saindo atrás da bola. Se ele não bate com perfeição naquela costura do lado, pegaria o Jailson. Combrança do Palmeiras. Agora é Bruno. É isso aí, Bruno Henrique. Bruno Henrique. Nós vimos ali um momento em que ele conversava com o técnico Kuka. Exatamente quando o Kuka perguntou. Dá ou não dá? Ele falou dá. Dá. Então vai. Bruno. Partiu. Pé direito. Perdeu o Bruno Henrique. Bate no canto esquerdo do Banguera. Ele vai lá e defende. E nem tanto no canto. A cobrança do Bruno. Bate mal o Bruno Henrique. Sai para o lado certo o goleiro Banguera. E consegue fazer a defesa. E consegue fazer a defesa. Três para o Barcelona. Dois para o time do Palmeiras. Nesta sequência. Marcos Caicedo. O Danverson foi cumprimentar o Bruno Henrique. O Danverson foi cumprimentar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi consolado. E o Caicedo vai para a cobrança. Ainda mais Jailson agora. Ainda mais com você Jailson. Firme. Caicedo toma distância. Canhoto autorizado. Bateu. Passa por baixo de Jailson. Gol do Barcelona. Ele sai para o lado certo. Ainda tenta baixar ali a mão esquerda. No salto a bola passa embaixo do corpo dele. Bate mal o Caicedo. Mas a bola vai para o fundo do gol. Queno. Quarto pênalti convertido pelo Barcelona. A quarta cobrança agora do time do Palmeiras com o Keno. Tem que converter o Keno, hein? Para continuar sonhando o time do Palmeiras. Depende dessa cobrança agora do Keno. A quarta cobrança do time do Palmeiras. Para seguir na decisão por pênaltis. Vamos lá, Keno. Autorizado. Lá vai ele. Pé direito. O Keno bateu. É gol do Palmeiras. Keno. Bate firme. Vai cumprimentar o Jailson. Foi direto cumprimentar o Jailson. Porque depende do Jailson agora do time do Palmeiras. É o quinto pênalti do Barcelona. Damian Dias, 10. Palmeiras depende totalmente agora de Jailson. Toma distância, Damian Dias. Ajeita ali a bola. 100% com você, Jailson. Ele dá, Damian Dias. A última cobrança do Barcelona. Partiu bater. Pega! Jailson. 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 Defendeu Jailson. Sai para o lado esquerdo. E faz a defesa Jailson. Continuam as cobranças. Agora é o Palmeiras na quinta cobrança. Tem que fazer o time do Palmeiras agora. E é o Moisés, hein? É o Moisés. Mesmo assim vai o Moisés? É, está lá. Vai cobrar o Moisés. Precisa fazer. Camisa 10. Está lá. Nesta série de cinco cobranças. Agora é a última do time do Palmeiras. Tem que marcar o Moisés. Está 4 a 3. Na cobrança de pênaltis. Moisés. O 10. Lá vai o 10. Moisés. Na grande área. Partiu. Bateu. Gol! Gol! De Moisés. O 10. Bela cobrança de Moisés. E sai mancando. Ele bate o pênalti. E sai mancando. Moisés. Que noite aqui no Alias. Que noite. Camisa 21. Não tinha melhor condição o Moisés. Mais um gigante. Nessa batalha heróica de Moisés. Foi assim com o Dudu. E aí ouvi. Jailson. Jailson. É gol! Na cobrança de Aiovi. Cobranças alternadas agora. Egídio. Sexta cobrança do time do Palmeiras com Egídio. Vai se apresentando o Egídio. Para as cobranças alternadas agora é a vez do Palmeiras. Começou batendo o time do Equador. Olhos fechados ali o técnico Cuca. Com carinho o Egídio. A torcida grita seu nome Egídio. Pouca distância. Pé esquerdo. Leva ele. Egídio. Espalma. A mangueira terminou. Acabou. O Barcelona.